Olá pessoas, bem-vindos a mais um Ajuda Aê aqui no Fênix Dao, volta oficial do Ajuda Aê, né Fernando? Sim, né, a gente teve reopagens de alguns vídeos antigos de Ajuda Aê, de melhor de 3, no canal novo, pra dar um gostinho pra vocês, vocês relembrarem dessa coluna e ver se vocês queriam mais conteúdo desse. Pois é, a gente só pegou só os 4 melhores, na verdade a gente tinha uma ideia de fazer gameplays mais trabalhadas, vamos dizer assim, em termos de edição, e a gente tinha começado com 4 vídeos, e agora eu tô com um tempinho a mais, dá pra gente brincar de novo com vídeos mais editados, e sim, voltamos de vez com as gameplays, mas como eu falei, vão ser em torno de 1 a cada 15 dias, não vai ser tipo uma série, a gente não vai jogar um atrás do outro, a não ser que vocês curtam muito a gameplay e falam assim, caraca, vocês tem que fazer uma parte 2 desse jogo, a gente vai e faz, né, tem o Street of Haze, tem o Contra, a galera tá pedindo muito, teve o melhor de 3 também do Smash, a galera pediu muito, mas hoje a gente vai jogar Sunset Riders. É, hoje nós vamos jogar Cormana e seus amigos. É, também, é, bom, vamos ao jogo, a gente vai jogar as duas ou três primeiras fases, e aí, se vocês curtirem muito, a gente volta com a gameplay no futuro, mas vamos lá, dar início ao nosso tiroteio, pode ser assim. Certo. Ok, Fernando, calma, calma, sai daí, sai daí. A primeira coisa a fazer é um Jokey Poo aqui pra ver quem pega o Cormano, tá? Então... Jokey Poo, e como é que a gente vai fazer Jokey Poo então aqui? Os juízes vão ser as pessoas que estão assistindo o vídeo, porque a gente não tá sabendo o que o Cormano tá colocando. Então vamos lá. Não tá sabendo o que o Diego tá colocando. A mesma coisa a você, então vamos lá, e você vai ter que dizer isso, não dizer se você mentir, cara, se você mentir. Vamos lá. Jokey Poo, tesoura. Pedra, ganhei. A prova tá aqui, a prova tá aqui, a prova tá aqui. O Diego vai editar o vídeo. Vou editar o vídeo pra fazer. Ah, para, não, 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 eu botei pedra. Sai daí, o Cormano é meu. Pega o outro, pega o Bob. O Bob também dá o mesmo tiro do Cormano. Só que o Cormano veste rosa, ele é mais foda. Cara, o Cormano, ele veste rosa, ele tem uma barba foda, ele tem um chapéu mexicano, cara. Já peguei. Esse jogo deveria se chama Cormano e seus amigos. Olha aí. Nosso primeiro é o Simon Cridwell. Olha, mas ele atira a mesma coisa, eu não sei o que você tá brigando. É só porque o Cormano é mais estiloso, só isso. Ah, então você atira a mesma coisa, então por que você não pegou ele? Por que ele é mais estiloso? Olha só quando ele pega o poder, a pose que ele faz. Você bota a mão na... mexe no seu cabelo. Ui! Caraca, é aqueles jogos onde era um one hit kill, né, velho? É, e o tiro vai em câmera lenta e você sabe que você vai morrer, cara. Pior que você vê a morte vindo. Cuidado aí, maluco! Sabe aí! Caralho, quase... Ele pega, gente. Pega, pega em cima aí. Oba! Ladrão! Caraca! Socorro! Pula! Pula aqui! Bota esse cara! Salvei sua vida. Ó, vou correr em cima dos boizinhos. Eu tô rapid fire já. Tato deles! Ficar atirando nos boizinhos, não tem nada a ver com isso. Legal, a esquiva desse jogo é a... é o slide, né? Sim. Ih, cara! Socorro! Nossa, salvei sua vida de novo, você tá me devendo, hein, cara. É o mínimo que você deveria fazer. Joga aí isso fora! Joguei pra você! Pega aí, pô! Mas tu pega aí pra você também, ó! Ah, eu venho pra cá, depois eu... Você vai... Pega aí! É, quer dizer, olha só, o espírito... O espírito do ajuda aí, se fode aí, é a gente atrapalhar um ao outro. Então, se tivesse um botão de empurrar, eu te empurrava aqui na manada agora. Ah, eu quero dar um botão de rasteira pra te dar uma rasteira. É só botar pra frente... Ah! Eu quero te dar uma rasteira durante a manada. Ai, sua anta! Você morreu pros boizinhos! Caraca, velho! Você quer dar rasteira em cima do boi, cara? Nossa, que fique claro, o Fernando morreu para boizinho, gente. O chefe tá aqui na frente, o Fernando... Eu não preciso disso pra ganhar do chefe. Tá bom, então. It's time to play! Nossa, como o comando, ele é muito foda, olha isso. Tá bom, um tem que cuidar da janela, o outro tem que cuidar do chefe, cara. Já morreu, Fernando! Cadê os caixotes? Cadê os caixotes? Ai, cacete! Dá rasteira, cara! Minha rasteira não tá funcionando. É pra frente e bola! Ah, é o outro botão! Bola, o botão de... Bola! Não tem bola no... Não dá, eu fui... O Fernando deixou os caras atirarem aqui e eu fui... Ai, cai, ai! Vá lá, vá lá. Ó, ó. Nossa, cara, eu tô desviando de balas aqui, estilo Matrix aqui, velho. É quase um bullet hell. Uhul! Foi o primeiro. Burry with my money. Burry with my money. Ele fala muito estranho, cara, é muito engraçado esses áudios do antigamente. Mas é isso! Ah, você é o... Caralho, velho! 45%! Muito mais tiro, eu sou o melhor. Que mentira, velho! Fica quieto aí. Olha aí! How can I rank Hatfield? Essa fase pra mim é foda, velho. É no cavalo, eu não gosto da fase no cavalo. Porque os caras já tem ângulo pra te acertar já de cara, é foda. E eu já tenho... Ah, legal, o tronco no pé... Ah, velho! Não! Caraca, ô, Diego, porra! Por que você não segurou o tiro aí? Ah, velho, ainda tem os troncos. É, ainda tem os troncos. Isso tem essa bosta aí. E esse tiro... Ah, meu Deus, cara! Como é que eu ia... Como é que eu ia fugir disso? Ah, meu Deus! Como é que a gente morreu? Eu não entendi. Como a gente morreu ali, velho? Veio um tiro no meu peito aqui, cara. Só que eu... Não, cara, depois coloca replay ali, porque eu não entendi por que eu morri. Eu vi o tiro vindo pra você e falava, tá bom, foi pra você, morre aí. Ah, é, beleza, então. E nem pra você se meter na frente pra me salvar a vida. Lógico que não! Você roubou o Cormano, cara. O Cormano... Ai, 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 ai! Nossa, pegou meu chapéu, meu hitbox, você mandou por causa do chapéu. O que legal é isso? A gente tá andando, velho, a gente tá andando pra frente, porque o tiro tá andando junto com a gente, sabe? Não faz sentido nenhum fisicamente. Vocês notaram, né? É a mesma coisa de você jogar uma bola pra cima e começar a andar, aí a bola anda com você. Não, cara, não é assim que funciona a física. Estamos bem, porque a gente tá matando os bichos antes de atirar, então... Faz tanto a nossa vida, assim. E aí, você pula o seu, hein? Aí, que ciúme. Cara, você pula pra trás, velho. Eu dou coice, eu tô dando coice com o meu... E você pode pular pra frente e pra trás, cara? Não dá, velho, não dá. Esse jogo, ele... Ele é muito... É o meu cavalo de fogo. Legal que o meu cavalo, ele é rosa. Olha o tiro, olha o tiro, olha o tiro. Calma, rapaz, eu pulei aqui o tiro aqui. Olha aqui, olha o meu pulo aqui, eu pulo coice. Não, e o meu cavalo, ele tem o cabelo verde, velho. O cara teve o trabalho de tingir o cabelo do cavalo. É pra combinar com as suas calças. Lá vamos nós para mais um chefe. Vamos lá, esse aqui chega rapidinho. E pior que não tem estrela pra gente pegar no meio do caminho, né? Aí a gente se fode. É, esse aqui não. Esse aqui a gente tem que se virar com o que a gente tem mesmo. Três aí vai embora. Tá bom, vamos lá. Caraca, olha a velocidade desses tiros, cara. Vai tomar banho. Isso, isso. Eu me confundi, eu achei que eu era você. Bem feito. E como é que eu me confundi, já que o Cormano, ele é rosa, né? Ai, caraca, mas que... Meu Deus! O Cormano, ele é das pessoas mais ilegais, então você sabe que eu sou mais ilegal. E que você roubou, meu caralho. Bem feito. Você roubou no Jaquepo? Não roubei no Jaquepo, as pessoas estão de prova. Não, as pessoas sabem que vai ser tudo editado. Ah, claro que é editado. Não seja o mal perdedor. Ai, não, socorro. Ai, socorro. Caralho. Eu vou ganhar na porcentagem. Vai ganhar nada. Vou ganhar sim. Daqui a pouco ele vai pular aqui embaixo. Ai, caralho. Confundi de novo. Não, não, não. Ai, cacete. Confundi de novo. Vou lá, vou lá, vou lá. Desceu, 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 desceu. Não, socorro. Ai, pula. Ah, não. Caralho. Que que é isso, cara? E é eu, dei o último tiro. Não importa. Não, não. Não importa. Eu dei o último tiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. O que que é isso? Ah, moleque. Como assim? 73% Fica quieto. Eu atiro muito mais que você. Eu atiro muito mais que você. Eu passei todos os caras ali que estavam no seu caminho. Ah, velho. Fica quieto. Vamos lá pro bônus stage. Que sem graça, velho. Vamos ver quanto você atira, então. Agora sim. Agora tem que estar numa briga. Cadê? 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 Você tem o primeiro já, hein? Dois. Fica quieto, Fernando. Caralho, cadê? Cadê? Ah, tá. Socorro. Vai lá, vai lá. Caralho, eu não sei quem tá. Eu também não sei. Ele vai te começar. Boa, mas vai. Nossa. Sai rápido, caralho, velho. Nossa, dá pra falar. Dá pra falar. Eu tô aqui. Eu tô focando aqui. Eu te mateio. Ó, pessoal. Se o Diego... O que o Diego ganhar aqui, na verdade, é que ele tá ditando. Ah, claro, né? Nossa, deu 23. 23? Caralho, velho. Que isso? Como assim? Tá bom então, né? Então tá. Então tá, né? Foi justo, hein? Empatou então. É. Tá bom. Agora é o Dark Horse. Então a gente tá caçando o cara ou o cavalo? Boa pergunta. Ah, olha isso. Eu tô vendo, hein? O próximo é meu. Ai, caralho. O chão tá ficando mais rápido da impressão minha. Tá, não sei. Talvez seja impressão sua. Eu acho que ele tá mais rápido sim, cara. Tá sim, cara. Tá louco. Opa. Eu vi você vindo aqui atrás, ó. Tem os foguinhos aqui. Cuidado com os foguinhos. As lanternas, né? Cê ativa ali. Olha só que beleza. Vai explodir no meu rabo. Pega rápido. Ufa, não é bem que cê pegou. Porque eu tinha acabado de pegar esse. Opa. Ó o Diego. Olha o Diego. Que merda. Ah, caralho. Eu ia falar que o Karma te pegou, mas ele me pegou também. Por sacanagem. Porque você que fez a merda. Não fui. Ah, é. Isso, isso, guloso. Você me fudeu. Eu vi o que cê tentou fazer. Vem, Fernando. Tem algo pra você aqui. Ah, caralho. Puta cor, se botei. Ah, e o Karma te pegou, ele me pegou também. Caralho, velho. Ah, cara, isso é muito sacanagem. Isso é muita sacanagem, cara. Tô querendo atirar em você pra ver se você morre, mas não funciona assim. Não adianta. Não tem friendfire. Não é igual o outro lá. Era aí que eu vou pegar esse aqui em cima. Tchau. Olha, não dá pra entrar ali. Achei que dá pra entrar. Não, filho de mamãe. Fernando, cadê você? Opa, desculpa. Ladrão. Filho da... Sem tiro. Nossa. Tá bom. Estamos no espírito do Se Forte aí, cara. O espírito do Se Forte aí é esse. Todo mundo sabe que a gente não sabe jogar cooperativamente. Aí, ó. Pega aí. Então, você fica... Ah, é o chefe já? Caraca, velho. Essas falas são muito mais curtas do que eu imaginava. Né? Ué, tem a versão de arcade, né? Que é a versão... Dá pra jogar quatro pessoas e tal. Mas eu não lembro da versão de Super Nintendo ficar tão pra trás. Ah, caralho! Muito tiro! Puta! Fernando já é esperto, já tinha memória pra lembrar disso aí. Tinha que subir no início, tá louco? Nossa, velho. É muito tiro, é muito tiro. Ué, socorro! Não dá, cara! Ah, meu... Eu pulo! Olha só. Um cuida de cima, o outro luta contra o chefe. Vai lutar contra o chefe. Ué! Droga! Cara, a gente tem que ir atirando aqui de cima. Eu tinha... Eu tinha ele pra Mega Drive. Ué, socorro, pai. Calma, calma, calma. Calma, calma. Tô pulando! Ué! Aê, aê! Correu! Eu acho que o Fernando não levou essa, hein? Porque eu tirei quase nada do cara. Mas vamos descobrir agora. Olha aí, ó. Ah, 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 ah. Olha aí. Aê, ó. E essa aí que conta. Quem ganha o último, ganha todos. Ah, vem com essa não. E é isso, galera. A gente viga por aqui, então. Nesse... Ajuda esse fode aí da vida. De Sunset Riders. Diga nos comentários se vocês querem uma parte 2 dele. Ih, velho. Fudeu. Olha aí, ó. Eu ganhei, então... Eu pego... Eu salvo a menininha no final. Ok, se você quer saber o que aconteceu com a menininha, diga nos comentários aí. E a gente volta em breve com mais um Ajuda E de Sunset Riders. Ou não? Então, é isso. Não, Fernando. Pera aí. Agora é o chefe, né? Não, agora é... Eles não são direto, chefe? Ah, então vamos lá, né? Então vamos lá. Já estamos aqui mesmo. Porra. Agora eu quero ver. Caralho. Porra, a gente tinha acabado. Que droga. Socorro. Ih, caralho. Deixa eu ficar aqui assim, ó. Não pega nada. Eita, porra, as bombas? Não pega nada, não. É, até agora tava bom. O problema é todo... Dá pra vir aqui em cima. É o bombinha. Ai, ai, ai. Sim, mas e daí? Nossa senhora. Uh, cacete. Vamos lá. Quase. Mas tem um já, hein. Não, seu filho da mãe. Meu Deus, cara. Ah, meu Deus, ficou tudo vermelho. Ai, caralho. As nós dois subiu, as nós dois subiu. Velho, esse tá bom. É um saco. Vai tomar banho. Caraca, velho. Eu sabia onde é que ele tava. Ele joga muito rápido, essas bombas. Não dá tempo de se desviar, não, cara. É foda. Caraca, velho. Ó, matei. Fui eu. Esse é meu. Então, vou ver, vou ver. Não vou falar nada. Vou até acontecer. Ó, o que valeu é que outro, hein. Esse aí, não sei se vai valer. Ah, não. Vem com essa. Ali, quem vende-se o último. Ganha todos. Não quero saber se você tá plancendo. E é isso. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like aí. Se curtiu muito, favorita. E em breve a gente volta com mais um episódio de um Ajuda Eu, de um Melhor de Três qualquer. Vamos curtir a festa, Fernando. Que pose é sua. Tá meio estranho, cara. Cara, eu não quero nem saber o que eu tava fazendo ali. Por favor. E aí E aí E aí E aí Tchau.